Tá certo sim Porra, aqui esse vale não tem como ficar sozinho né irmão? É o seguinte Olha só, quero pedir a vocês o seguinte Infelizmente, o recurso da gente está muito longe Então, a gente está fazendo o máximo para tentar para vocês Tá certo sim? Mas a gente vai levar a Simeão, vai Ricardo? É esquisito Você falou pra mim que ia fazer homenagem às duas equipes Quero ver agora Daqui a dez segundos, fogo O som, acima do normal Nove O encontro da massa Oito Estúdio Sete Seis Fixação Cinco A cova, o som do terror Quatro Outro Ou flores Ou som que satisfaz Três Especial Três Três Um, dois, 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 dois... Se liga gente, veja como é o destino Te conheci alegre e sorrindo É alegre e sorrindo A sua garota linda e muito atraente O seu jeito de ser é um mundo diferente Mas eu sei que é A sua garota linda e muito atraente É alegre e sorrindo